O que é que você falou com o Papai Noel? O que é que você falou com ele? O que é que você falou com ele? É? Mas você pediu algum presente pra ele? Já sabe. Ah, ele já sabe? O que você falou com ele? O que você falou com ele? O que você falou com ele? Ele já sabe. Uau, porque Santa sabe tudo, certo? Olha, o Papai Noel falou pra ele que ele já sabia o presente, que ele já tinha lido a cartinha e já tava sabendo de tudo. E ele falou que vai trazer o presente pra você? Não? Claro que vai. Ele falou que vai, né? Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Vamos! Que bom! Que bom! Obrigado.